Quem te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim, oh Ana Julia Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de Factions Galaxy pra vocês, ou melhor, melhor nada, P.O.R. Master King aqui trazendo mais um videozinho pra vocês, não pera, deixa eu mudar de novo, olha só quem apareceu aqui agora, as três cabeças de três youtubers eu tenho aqui, e pra quem não percebeu eu tô invisível, tá? Por isso que as cabeças tão flutuante, e, nossa, que bonitinho, olha essa carinha aqui embaixo, na moral, qual dessas três cabeças que é mais bonita? Master King, Light, ou Nerdstone, ou Sepo de Madeira? Acho que o Sepo de Madeira ganhou tudo o Faces, cara. Mas chega de zoeira, porque hoje o vídeo é sério. Vou botar um setzinho aqui, vamos guardar essas cabeças aqui. E olha, eu já tô tudo equipado, porque eu vou ir lá na base, só tem um pequeno probleminha, sabe? Tem gente dentro da nossa base, e eu vou ter que defender aqui ao vivo, olha lá, tô vendo um nick lá embaixo. Eu nem conheço esse cara, mas vamos ver aqui o que que tá pegando, a base tá toda detonada, eu sei, relaxa, mas eu vou dar uma ajeitadinha nesse vídeo, aqui, ali ele teleportou. Ele tá ali, ó, quase entrando na base, tá uma camada de entrar na base, teve gente aqui que já entrou na base, por isso que tá tudo zoado aqui, a minha facção tentou defender, e Shudder Block, zoou tudo. Só que essa base foi tão bem projetada, que mesmo depois que eu quitei, a facção quitou, os caras não conseguiam pegar nenhum spawner nosso, se eu dar um barra F aqui... Olha aqui os nossos spawner, tá tudo aqui, e ninguém pegou nada dos nossos spawner. O único spawner que eu deixo guardado é o spawner do Eater, e eu percebi que a galera, ela entra aqui na minha base, tipo, invade, mas invade pra farmar de graça aqui. Inclusive, foi o que o carinha falou aqui em cima, quer ver o que ele disse? Ó, a SKF, que é uma facção, entra todo dia pra farmar aqui no Golem. Tipo, as facções invadem a gente pra farmar de graça. Então, sabe o que eu tava pensando? Fazer uma farmzinha pública aqui. Eu quero fazer um negócio bonitinho aqui, já que a galera quer farmar. Vamos fazer uma entradinha aqui, pra geral poder vir farmar na nossa base, tipo, de graça, tá ligado? E eu sei que ninguém vai conseguir explodir os spawner ali com creeper, né, com bala de fogo, porque não dá, essa minha estratégia é muito boa. Ah, mas Nerdstone, e se a tua facção quiser farmar? Olha, minha facção já quitou tudo aqui do servidor. Acho que o único que joga aqui ainda um pouquinho sou eu. Esse outro cara que tá online, eu acabei de recrutar ele, por causa do tipo do poder que tava muito baixo. E eu vou precisar de bloco, cara, essa água aqui tá me enchendo o saco. Vamos fazer assim, vamos começar a arrumar de cima pra baixo. Olha, aqui tá tudo zoado. Nossa, mano, tá muito zoado a nossa base. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, eu não vou deixar bonito, mas eu vou deixar um negócio que dê pra farmar pelo menos, né, porque assim não dá nem pros caras entrar aqui, de tão favelado que isso tá. Então, mãos à obra. E aí Prontinho, dei uma arrumada aqui. Eu sei que tá extremamente feio. Agora eu tenho que arrumar aqui também. Sabe por que tem essas areia? Eu acho que alguém da facção ativou esse sistema lá que caiu areia, por isso que caiu aqui e ficou preso nessas madeiras. E tipo, a facção aqui tá deixando bagunçado, não tá nem repondo as camadas da areia. Pra você ter noção, a última camada aqui da base, olha, tá sem areia aqui, porque ninguém teve a capacidade de repor. Todo mundo tá focando em jogar lá no Factions Classic. Mas eu tô dando uma arrumadinha aqui, ó, só de leves mesmo, pra poder nascer os mobs aqui, pra galera poder farmar. Não pra ficar bonito, até porque os caras vão vir aqui e vão explodir de novo. Então não adianta deixar bonito. Ô, Escreto Chato. Deixa eu subir. É, acho que é mais fácil se eu teleportar. Mas assim, pelo menos vai dar pros caras farmarem aqui, não tá aquela zoeira igual tava antes. Eu fiz com qualquer bloco mesmo, mas o cara pode vir aqui, ó, dar uma farmadinha nos golems agora. Não ter aquela bantoeira de bloco atrapalhando. E não adianta fazer bonitinho, decorar, porque amanhã vai tá tudo destruído de novo. Com certeza alguém vai sacanear com o Creeper. Ah, mas o Nerdstone tá copiando o Light, porque ele fez uma farm pública de Wither. Olha, pra quem tá pensando assim, quem inventou a farm pública foi eu, há muitos, muitos anos atrás. Sério, provavelmente foi eu que inventei a farm pública no Factious, porque ninguém nunca teve essa doideira de fazer isso. Quem assiste meus vídeos aí sabe que faz tempo eu faço isso. E agora, como a facção não tá mais farmando aqui, cara, vou deixar o spawner parado? Não, né? Eu vou deixar aqui pra galera que joga no servidor, que ainda tem uma galera que joga aqui, olha só. Muitos deles são não VIP, não tem nem condições pra comprar spawner. Então eu vou deixar farmar aqui dentro da nossa base. E outra coisa, aqui na farm pública da Stage, eu não sei se eles tiraram o Wither com medo de alguém invadir e pegar. Ou não sei se alguém já não invadiu e roubou o Wither deles, porque aqui na farm pública deles não tem mais o spawner do Wither. E aí eu vou pular aqui pra vocês verem. Olha só, não tem Wither nenhum aqui. Se você dá um barra F, só tá top aqui com muito spawner. As outras facções aqui não tem nada. E a Stage não tá aqui, senão teria que aparecer aqui que eles estão com o Wither. Então eu não sei o que é que eles aconteceram aqui, mas a base deles não é bom pra ser pública, porque tipo alguém pode invadir muito fácil. Já a minha base tem esse sistema aqui, olha, de produção com areia e bedrock, que os caras não conseguem roubar os spawners de jeito nenhum. Na verdade até dá, né? Nada é impossível. Mas é muito difícil, o cara vai ter que gastar muito e nem vai lucrar na invasão, então ninguém faz isso. Então aqui é uma base excelente pra fazer uma farm pública, porque todo mundo vai poder farmar aqui. Eu vou poder deixar aberto pra galera entrar, não vai nem precisar gastar creeper nessa última camada. Eu vou abrir ali pra galera entrar. Eu só quero dar uma arrumadinha aqui na linha reta dos spawners, né? Pra evitar que alguém tente explodir com um canhão ali. Aí, cheguei aqui em cima, olha só ali, tá vendo essas placas? Em cima delas tem areia. Em cima dessas areias tem mais placa e mais areia. Tinha umas 5 dessas aqui, que ficava bem aqui, por isso que tá aparecendo umas partes feias. Aqui era tudo essas coisas de areia. Alguém da facção soltou pra tentar defender a base, inclusive tem um cara lá em cima. Ele tá doido pra tacar uma pérola em mim. Falei ele, ó. Bora dar um jeitinho nele? Taca a pérola aqui em cima dele. Morreu. Faleceu lá embaixo. Eu vou deixar esse sistema aqui da areia, caso um dia precise, a gente quebra aquele vidro lá. Vai cair tudo essa areia e vai soterrar os cara que tiver lá embaixo. Por mais que a base esteja aberta, né? Mas sei lá, vai que um dia estão tentando explodir os spawners. Agora eu tenho que ver um lugar que eu vou abrir a base pros caras entrar. Acho que desse lado aqui ficava bom, né? Só que eu tenho que parar as camadas de areia e esse esqueleto tá me enchendo o saco. Morre. Aí. Só que eu tenho que fazer um esquema que pare a camada de areia aqui, porque senão vai ficar caindo. Acho que se eu botar um bloco assim vai dar boa. Vai. Aí. Foi. Agora eu posso quebrar aqui que vai parar de cair areia. E eu tenho que abrir aqui até levar lá fora, em algum lugar pra galera entrar. Acho que eu vou levando aqui na diagonal mesmo. Pegou outra camada de areia aqui, vou ter que fazer o mesmo esquema, tampar lá em cima. E o bom de eu fazer o esquema aqui na diagonal é que ninguém vai conseguir invadir por esse buraco. Porque caindo na diagonal é bem mais complicado de fazer, o tiro não vai certo, não explode direito. Então aqui a galera vai conseguir entrar bem de boas e não vai conseguir invadir nada. Deixa eu fazer um esqueminha assim, ó, que vai ficar bem bonitinho. Não vai ficar com o mesmo bloco, mas vai ficar retinho e já tá bom. Os caras vão vir aqui pra farmar, não pra ver uma base bonitinha. Então é isso que eu vou fazer. Aquele momento que você se arrepende de ter feito várias camadas na sua base. Vai, bloquinho chato. Ó, isso aqui tá difícil, mano. Não vai. Caraca, mano, por que que não vai? Ah, vou ter que apelar. Quando não dá, eu vou assim, ó, e fico clicando com o direito. Aí ele não põe bloco na frente. E uma hora vai dar certo. Aí, deu boa. Agora é só fazer aqui pros outros lados igual. Pra tirar a areia também. E agora é só continuar cavando aqui até chegar na zona livre. Porque, tipo, não dá pra você setar a home pública dentro da Uclein. Na verdade até dá, né? Mas os caras não vão conseguir teleportar porque tá claimado. Então eu tenho que chegar até a zona livre. Se eu dar um F-Mapa aqui, acho que não tá muito longe. Olha, eu tô aqui. Eu tenho que chegar lá até a zona livre. Então bora continuar esse túnel. Ah, não, cara. Mais uma camada de areia. Tomou uma jabiraca. Beleza, terminei aqui. Agora eu vou dar um set home pública. Na verdade eu acho que é bom você tá bem aqui, ó. Bem pertinho do meu claim. Porque aqui a galera não pode tampar a frente, entendeu? Se eu setar aqui, os caras fecham aqui a frente e ninguém consegue sair. Agora se eu setar pertinho do meu claim aqui, tá protegido. Então ninguém pode pôr bloco. Aí beleza. Já deixei pública. Então a galera pode vir aqui. Eu só não divulguei ainda. Mas olha aqui, tem um túnelzinho. E aqui tem uma parada que é o seguinte. Eu vou lá em cima. Porque eu já fiz isso aqui de propósito. Aqui em cima era uma trap da facção. Até por isso que tem as terras aqui. Mas eu vou tirar isso. Porque agora você pode descer por aqui pra ir lá na farm também. Digamos que os caras trapou a home lá. Ou tão matando você quando você spawna. Com certeza muitos tem home aqui fora da base. Ou tem as coordenadas. É só chegar aqui, ó. Tô até mostrando as coordenadas. Só vir nessas coordenadas. Chega nesse buraquinho aqui. E tá com uma pérola lá embaixo. Que você vai sair naquele mesmo túnel. Aqui, ó. Que dá dentro da base. Aí é só você vir aqui. Farmar. Aproveitar. Tirar uns pvp com os outros caras. Se você quiser também pode. Se você quiser vir na minha home. É só digitar esse comando aqui, ó. Barra home nerdson underline 2 ponto pública. Você vai nessa exatamente aqui. Que é essa casinha que eu fiz. Aí é só você vir andando aqui pra frente. Olha só a galera nascendo aqui, ó. Já tá vindo os caras. Demora um pouquinho. Porque muitos são num vip, né. Aí tem o delay pra teleportar. Mas estão vindo aqui. Eles estão perdidos. Deixa eu botar uma plaquinha aqui, ó. Farm pública em frente. Agora é assim. Os caras vêm aqui. Leia a plaquinha. Vai seguindo pra lá. Deixa eu botar uma placa lá em cima também, né. Dizendo pros caras que ali não é trap. Que eles podem tacar a pérola no buraco. Aí, beleza. Farm pública lá embaixo. É só tacar uma pérola. Eu pensei em colocar água lá. Mas daí vai ficar ruim pra quem tá andando pelo túnel. Então vem aqui. Tá com uma pérola que você vai lá embaixo também. E olha como que ficou as camadas na nossa base. Não acredito. Ficou uma linha de areia a cada camada. Nossa, olha isso. Detonaram tudo as camadas de areia. Aqui era maciço, tá. Essas camadas estavam cheias. Aqui onde tá o buraco, olha. Era tudo a camada de areia. Olha que sobrou. Uma linha só. Aqui também tá tudo detonado. As camadas que dão a volta na base. Olha isso. Muito destruída a base. Sério, cara. A gente abandonou aqui. Ninguém reconstrói. Os caras só destroem, né. Os caras tentando invadir. Aí ficou assim a base. Sobeu umas camadinhas de areia ali que nem parece mais. E mesmo assim a proteção é tão boa que os caras não conseguiu pegar spawner nenhum até agora. Olha a vista aqui de cima como ficou. Nossa, cara. Dá até uma dó da minha base. Era tão bonitinho. Tão perfeita. Agora tá tudo destruído assim. Eu nem sonho que eu vou arrumar isso aqui. Nunca mais vou terminar. Cê é louco. E os caras vão destruir de novo. Então nem adianta. Deixa assim mesmo. Mas olha. Antes os caras estavam vindo aqui por essas camadas destruídas. Tavam fazendo um canhãozinho qualquer. Ou explodindo uma camada aqui e saia dentro da base. Porque ninguém tava repondo as areia. Então tá fácil. Olha. Tem um buracão aqui. Aqui também tem outro buracão de alguém que fez canhão. Ninguém da facção também fica online pra defender. Então os caras até que conseguem entrar na base bem fácil. Aqui embaixo é o beacon. Por isso que tem tanta camada de bedrock. Só que eu não vou botar o beacon ali né. Porque não tem ninguém pra defender. É perigoso. O beacon só tem bedrock. Ele não tem aquele sistema de areia pra proteger. E mesmo que eu quisesse. O beacon não tá comigo agora. Então eu não posso pôr. Mas eu tô com o spawner do Wither. Acho que o spawner do Wither dá pra mim pôr. Pra galera farmar. Fica aqui dentro da areia. Bem protegido. Bora fazer isso então. Aqui beleza. Nasceu o Wither já. Farmzinha pública. Só deixa eu trapar o Wither. Não bate nele. Não bate no Wither não. Ele vai começar a subir e ninguém mata depois. Deixa eu trapar ele aqui pra vocês. Vamos dar uma ajudinha. Não. Para de bater no Wither. Vocês são muito espertos carinhas. Para, para, para. Aí beleza. Agora tá atrapado. Aí. Só aproveitar o cara farmando o Wither com espadinha de pedra aqui mano. Tadinho deles. Só não dou uma espadinha melhor pra eles. Senão ele vai matar todos. Daí o Wither vai sair aqui fora. E vai ter que trapar ele de novo. Assim é bom que ó. Tem. Tinha dois. Já tem quatro. Tá subindo os Wither. Vai dar pros caras farmar infinito aqui. Ele não vai fugir da trap. Tem esqueleto aqui também. Tem o Golem aqui. Inclusive é o mais disputado. Tem três carinha aqui formando o Golem. Tadinho dele. Mas olha. Não sai do trezentos. Dá pros caras farmar o monte. Tem um zumbi também. Mas eu acho que ele tá lá em cima nessa trap. Então não dá pra ver. Uma vez que eu divulguei. Já tá cheio de gente aqui farmando. Tem gente lá em cima. Tem gente aqui embaixo. Tem gente pela base toda farmando. Tem mais gente aqui no túnel também. O cara tá achando que eu vou matar ele. Se eu quisesse matar. Ei. Calma aí cara. Se eu quisesse matar. Eu já tinha matado. O problema é que os caras podem construir aqui né. Mas não tem mais o que eu fazer. Tudo que dava pra fazer eu já fiz. E olha quem que eu achei. O Super Patinho. Eu acho que é o mesmo cara daquele dia que eu gravei esse vídeo da reparação lá. Deve ser ele. Olha que bonito. Tem até um P de patinho ali. E pra quem não entendeu o nome da minha facção. É Tim ou P. Você pensa que é isso. Mas não. Não é. Nunca foi. Sempre teve um easter egg. Que eu vou revelar agora. Olha. Se você vir aqui. Dá um espaço. Dá um espaço. Você vai ver a mensagem secreta. Te amo P. O que que é P. O que que é P. Talvez ele tá tentando pá desarmado. Igual eu fiz aqui. O Peio Monte. Mas tem um cara formando um item com um pá de madeira. Nossa cara. Agora deu dó dele. Vou dar uma. Vou dar uma super espada de madeira pra ele. Pra ajudar o cara. E eu queria testar meu desarmado. Quanto será de dano que dá nos caras. Vamos pegar esse aqui com a vida cheia. Olha. Vou dar um hit nele. Nossa. Caiu pra metade a vida dele. Eu mato esse espelado aqui com dois tapas. É louco. Mas foi justamente por isso que eu decidi fazer a farm pública. Pra ajudar esses carinha aqui que são mais pobres do servidor. Pra eles conseguirem começar mais fácil. Porque quem lembra aqui no Galaxy. Só ficava forte quem tinha caixinha. Quem tinha VIP. Quem gastava dinheiro de verdade. Até por isso que muita gente foi jogar lá no Classic. Mas agora com essas farms públicas aqui. Vai dar uma ajudada pros caras. E essa farm aqui vai ser 24 horas por dia. Tá. Sempre vai ter spawner aqui pra você farmar. Nunca vou tirar os spawner. Então pode vir aqui nessas coordenadas. Ou pega e vem ali na minha home também. E chega aqui farmar. Se quiser divulgar pro teu amigo também. Pode fazer. Pode aceitar TPA aqui dentro. Quem você quiser tá. Sinta-se em casa aqui na nossa base. E se você quiser me ajudar também. Meta o like aí no vídeo. Que eu vou gostar demais. Eita. Foi mal. Quase bater o carinha aqui. Então deixa o like antes que o peladinho me mate. Vai. Desafio hein. Nossa. Isso aí vai ser muito difícil. Você tem que sair muito rápido pra deixar esse like. O cara tá com o coração me dando hitzinho na mão. Uma hora ele vai me matar. Vai. Já deixou o like? Ah. O cara matou ele só porque ele tava me batendo. Tá bom. Tá. Não vou mais morrer. Mas metralha esse like aí. Tô fazendo uma coisa aqui pra ajudar vocês. Então não custa nada retribuir né. E eu tô com um cache. Mas não atualizou ainda. Então se liga na mágica. Tcharam. Olha quem chegou aqui. Caixinhas misteriosas. E eu tô aqui com a galinha pra dar sorte. E eu tô aqui com o patinho da sorte. Ou melhor. Eu tenho quatro cabeças aqui. A mais bonita das quatro é essa aqui né. Sem dúvida. Então vamos pôr isso aqui para dar sorte. E ficar do lado do patinho. E essas caixinhas aqui são de Wither. Caralho que delícia. Ai que saudade abrir essas caixinhas. Quanto tempo. Imagina eu ganhar um spawner de Wither hoje. Vai ser louco. Tá rodando aqui. Que esse é... Ah não. Cara eu sou muito azarado. Começou. Começou ao azar. Bora abrir quatro de uma vez então. Bem loucão. Ixi. Azarado demais esse Nerdstone. Como assim? Tá. Coloquei aqui pra abrir mais uma. Bloco de novo. O cara perguntou quanto tempo vai durar essa farm. Olha. Por mim vai durar pra sempre. Tadinho dele. Ele achou que ia farmar sozinho lá na base. Agora tem um monte de gente lá pra farmar junto com ele. Depois eu dou algumas coisas pra ele. E olha só. Ganhei um Creeper. Finalmente ultra raro aqui pra dar uma animada. Ó. Passou uns poder máximo agora. Podia parar nenhum. Ah. Véio. Eu sou muito azarado. Eu acho que eu vou abrir várias de uma vez. Pra ver se pelo menos assim eu dou um pouquinho de sorte. Tá rodando um monte. Agora sim vai vir item bom. Olha. Vem uma calça. P2. Não. Isso aqui foi alguém que me dropou. Porque não vem P2 na caixa do Wither, né? Tá. O que mais se vê? Vem XP. E bloco. Cara. Deu tanto azar que agora na última vai vir um Wither. Pra compensar todo esse azar. Olha. Ganhei aqui umas coisas. P3. E... Outro Creeper. Não. Esses P3 é o cara que tá me dropando. Eu ganho XP. Pensa num cara azarado, mano. Na moral. Essas TNT eu vou guardar aqui no meu baúzinho. Pra fazer umas invasões bem deliciosas. Eu tenho o baú 3 aqui que tá lotado de TNT. Esse aqui tá um pouquinho vazio porque eu gastei um pouco invadindo a VKG. Eu também tô com uns 7 aqui que eu ganhei dos caras. Olha. Tem esse baú aqui de 7. Vamos pôr aqui então. Valeu aí o cara que me doou os 7. Bom. E pra finalizar eu vim aqui na base. Pra gente analisar como que tá a situação. Olha. Tem 35 Wither. Então tá bom. A farm do Wither tá infinita aqui. Os caras não vêm se matar. Tem gente aqui farmando o Golem também. E eles tão bravos. Olha. Esses caras são nervosos. Os dois amiguinhos aqui tão revezando. O Golem também tá infinita a farm. Então tem aqui as melhores farms do servidor. O Wither, Golem. Tem algumas de esqueleto e zumbi também. É cara. Tá uma bagunça aqui. Tá cheio de gente. Os caras tão se matando. Tão farmando. Tem mais gente aqui no túnel. Os caras já tão se matando aqui também. Tem uns caras tentando favelar aqui. Olha. Quem tentar favelar aqui vocês mata. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por assistir vídeo até o final. Valeu. Falou nois. Tchau. 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 Tchau.